Música Sou do município de Curralinho, Ilha de Marajó, e estou aqui hoje representando a reserva extrativista Terra Grande para Cuba. Moro numa reserva extrativista Terra do Meio, Rio Iriri, minha comunidade Boa Esperança. Projeto de assentamento agro-extrativista Praia do Piranhir e Nova Ipixuna. Sou do município do Jordão, do Acre, e moro na comunidade Jaminalá. Sou presidente da reserva extrativista Marinha de Maracanã. Sou do estado do Acre, da reserva extrativista Chico Mendes. Música Hoje eu estou aqui em Brasília participando do encontro Bagagem das Mulheres da Floresta. Essa iniciativa vem a partir da nossa demanda. Enquanto comunidade tradicional extrativista, pela falta ou ausência da própria informação nos nossos territórios. Que estão nos rincons da Amazônia, no meio da floresta, nos rios, nos territórios onde essas informações não chegam. Todos nós temos o direito de ter uma saúde de qualidade e que temos que lutar por esse direito. Então eu acho que as doenças sexualmente transmissíveis me chamou bastante atenção porque eu não tinha esse conhecimento e hoje eu já tenho esse conhecimento, já me aprofundei mais. Eu quero levar isso para dentro da minha comunidade para mostrar para as outras pessoas se cuidarem. Cheguei aqui, eu vim saber de coisas que eu nunca vi falar no meu município. E se eu nunca ouvi falar, meus companheiros também que estão lá nunca ouviram. A gente chamou mais atenção em saber que existe PEP e PREP, que eu não sabia. Então através do desconhecimento que a gente leva e através do projeto para ele levar isso para a nossa comunidade é muito importante. Esse trabalho teve uma capilaridade muito grande, envolveu muitas comunidades, mas a gente ainda tem outro tanto de comunidades a serem atingidas. Se imagine lá no interior onde só se chega de barco ou depois de muita caminhada. Nós somos de regiões, assim, tem uma de cada território que estamos a quatro, cinco, dez dias de distância umas das outras. É uma esperança muito grande de que a gente possa levar mais informação, de que a gente possa multiplicar, sei lá, e conseguir mudar um pouquinho que seja a realidade que não é muito boa. Todas elas são representantes, são lideranças nas suas comunidades extrativistas. O compromisso delas também é quando chegarem lá nas suas comunidades também compartilhar. Em muitos locais onde profissionais da área da saúde não vão conseguir chegar, mas nós estamos no nosso território, nós estamos nas nossas comunidades. E podemos também ser esse agente de multiplicação da informação. O Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV, AIDS e hepatites virais, está retomando essa agenda das mulheres da floresta, do campo, com uma primeira oficina nesse novo ciclo com mulheres que serão as multiplicadoras nos estados que compõem a Amazônia Legal.